Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o palmeirense falar desde já, peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like e compartilhar, beleza? Rapaz, que novela que tá virando essa definição da final da Supercopa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo, hein? Afinal, os caras não conseguem definir um local, cara, sinceramente, né? Fica essa briga aí, ai, não pode, aí tem muito flamenguista, ai, também não pode, cara, que absurdo, velho Escolhe um campo e pronto, um campo neutro, né? Mas o problema é que, vamos falar a verdade, né? Eu sou palmeirense, né? E eu, sabe? A gente sabe que tem uma torcida aí que é do Flamengo que é gigante E era no Brasil inteiro. Se você marcar um jogo em Florianópolis, vai lotar de flamenguista Em Joinville, em Santa Catarina, lota de flamenguista. Qualquer lugar que você botar aqui em Santa Catarina vai encher de flamenguista Talvez no Rio Grande do Sul, não. Até concordo que talvez não seja tanto Mas se você colocar em qualquer outro lugar aí do Brasil, né? Que não seja São Paulo e até Paraná Eu acho que vai só dar flamenguista, velho. Botar em Brasília vai dar flamenguista E vou dizer, se botar lá em Minas Gerais, no Mineirão, como a torcida do Atlético Mineiro quer Como a diretoria do Atlético Mineiro quer, eu acho que é uma tremenda cara de pau querer, né? Um jogo que é pra ser num campo neutro Você quer colocar no seu campo? Ah, mas eu fui o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil Fazer o quê, meu? Regulamento é regulamento Mas eu acho que se você colocar no seu campo, eu acho que devia dividir Aí que eu falo, se tivesse no Mineirão, dividir os ingressos, então Metade é Flamengo, metade é Atlético Mineiro Eu acho que ia dar mais flamenguista ainda do que atleticano, cara Ou vai lotar os dois, né? Essa que é a verdade, né? Porque pelas informações que eu tenho aí, tem flamenguista pra caramba em Minas Gerais também E os caras do interior, ele vai tudo ali ver, velho Vai tudo querer ver o Flamengo Assim como lota em Brasília, se botar em Cuiabá, qualquer lugar, velho Manaus, então, nossa Fortaleza, como estavam falando, também vai lotar Assim, o ponto é que Fortaleza já ficou meio longe Já começa a querer atrapalhar a logística dos caras E o Flamengo já acha que Acusando o Atlético Mineiro de fazer esse tumulto todo Só pra realmente atrasar mesmo as logísticas Principalmente do Flamengo Então Aí o Atlético Mineiro acha que tem direito Porque ainda fez aquela provocação, né? Do Lucky Loser, né? O perdedor com sorte Porra, meu Aí doeu, hein, pro Flamengo, hein? Os caras chamaram o Flamengo de perdedor com sorte É... Eu vou botar uma frase aqui no vídeo aqui Do Abel Ferreira Que serve pra qualquer time, inclusive agora Pra quem fala isso, hein? Que faz essas brincadeiras querendo humilhar os outros times Ó, escuta aí Humildade e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém É... E aí? Bem isso mesmo, né? Então, humildade Caldo de galinha não fazem mal a ninguém É, mais ou menos isso Então, gente Vamos definir logo esse campo aí, velho Bota aí Sei lá Bota no Murumbi ali No campo de São Paulo Ou usa o Allianz Parque do Palmeiras Então Joga pra botar Eu acho que daí fica Perto das duas torcidas Então Eu acho que o estado de São Paulo Acho que é o melhor lugar pra fazer Na minha opinião Só que Eu não mando nada Só dou opinião aqui Mas é isso Eu acho que tem que acabar com esse mimimi aí Né? Tem que acabar com esse negócio de De Lucky Loser Que isso é perigoso É perigoso fazer essas coisas antes do jogo Pode até falar depois, né? Quando ganhar Caso ganhar, né? É perigoso falar antes que dá problema Eu só sei que essa indefinição aí Não faz bem pra ninguém, né? Fica um Diz que me disse Fica esse rolo todo Cara, define logo Para de mimimi Vai ter jogo Queremos ver o jogo Eu tô louco pra ver esse jogo Atlético Mineiro e Flamengo, né? Eu já queria ter visto no final da Copa do Brasil Não deu, né? E aí, então A gente viu ali no Brasileiro Deu Flamengo lá no Manacanã Mas uma final dentre os dois Aí que é massa Isso que a gente quer ver Os dois rivais do Palmeiras aí Os dois maiores rivais do Palmeiras Hoje, né? Hoje no Brasil, né? Neste momento Como fala o Abel Perreira Neste momento São os dois maiores rivais do Palmeiras Acho que na América do Sul toda, né? Então a gente tá louco pra ver esse jogo, né? Vamos ver logo A gente define logo aí Sei que eu vou ver pela TV mesmo, né? Então pra mim não vai fazer muita diferença Agora, pras torcidas, né? Que o cara que vai lá no campo Né? Fica, deve ficar louco Tem cara que deve estar esperando, né? Puta, onde vai ser o jogo pra eu comprar ingresso? Pra eu comprar ou ver o hotel? Tem cara que acompanha o time, né? Não é o meu caso, né? Nem posso fazer isso por enquanto, né? Mas é isso Vamos ver se definir logo esse jogo aí O dia do jogo Já tá definido Se não me engano é 20 de fevereiro, né? E definir o campo logo E parar de mimimi Olha o Atlético Mineiro Vai logo, vai Joga em qualquer lugar Tem time, não tem? Tem, tem Puta, contratou um baita do elenco aí Bota o time pra jogar Confiança no jogador, rapaz Tem esse negócio de campo, não Campo não Quando tem time Não tem diferença Se bem que é contra o Flamengo Até concordo, né? Mas tudo bem Um pouquinho eu concordo Mas não concordo muito Eu acho que quem tem time Não tem medo de jogar em lugar nenhum, rapaz Vamos pra cima Valeu Até mais